Tudo certinho com você? Hoje eu vou compartilhar com você, eu tenho um canteirinho que eu comprei lá no mais um ano mais ou menos a gente colheu muito morango e não deu certo o canteirinho no chão porque o morango tem que ter todo um cuidado e hoje eu estou com caninha aqui de um metro e vou estar compartilhando com vocês, eu vou estar fazendo isso aqui, eu vou fazer um vaso vertical e vou estar mostrando para vocês o passo a passo de como fazer esse vaso e mostrar também o plantio e o final com esse vaso plantado de moranguinho. Vem comigo, olha só, nós vamos fazer os cortes, aqui você faz aqui nesse espaço na altura em torno de uns 15 cm e aí tu corta quanto aqui? Você corta 10 cm. Primeiro corte, aí tu vai mais uns, aí o primeiro é 15 cm, aí deu o segundo corte, você não precisa ser muito alto, aí você pode ser uns 10 cm, só que do outro lado, lado contrário, olha só, vai dar 8 muda, dá para colocar mais que senão você acaba entortando o cano na hora de esquentar e agora o que é feito? A gente vai lá no fogão, a gente vai esquentar e fazer o moldar para poder colocar ele na terra. Nós vamos esquentar. Uma vez que nós fazemos a direção, nós estamos esquentando ela no fogo. E aí tu tem que fazer tudo na mesma direção. Esquentando, olha só, aí com a madeira nós ramos isso para dentro, puxamos isso para fora. Vamos esquentar um pouco mais, para realmente ele abrir legal. Aqui tem que tomar cuidado que se você esquentar muito, ele também dobra, tá? Ó, primeiro para dentro, olha só, depois para fora. Segura que ele tem que esfriar, ó, e ele vai ficar essa abertura, olha só, para nós plantar um moranguinho. Vamos continuar. Estamos aqui fazendo o último, ó, deixando ele esfriar. E aí o nosso vaso ficou assim, ó. Agora a gente vai lá colocar a terra e fazer as mudas de moranguinho. E agora nós precisamos é fazer com que o nosso vasinho pare de pé. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar brito aqui dentro desse pote e aí ali eu faço um buraquinho e vou enterrar ele, um tanto assim na terra e ele firme na brito, para ele ficar em pé e nós poder fazer a nossa plantação de moranguinho. Vem comigo. Olha só, nós colocamos o brito, olha como é que ficou. Ele fica muito firme, ó. Fica firme na brito. E agora a gente vai firmar ele um pouco no chão e aí a gente volta plantando os moranguinhos. Olha só, mostrando para vocês aqui uma terra bem orgânica, bem misturadinha, tá? Esteca de galinha, cinza. Terra boa mesmo para você plantar o seu moranguinho. Agora a gente vai estar colocando no cano e depois eu venho mostrando para vocês como é que ficou com o plantio do moranguinho. Olha só como é que ficou com a terra. Colocamos terra em todo ele, ó. E aí a gente vai, a gente vai agora plantar as mudinhas. Eu vou lá na horta, colher as mudinhas. E assim, ó, nós estamos plantando moranguinho, porque nós estamos, ó, nós plantamos ali, ó, pode ver, ó. Plantamos alface. Cebolinha. Só como é que ficou. Você fazendo aí, pode ser na sacada do teu apartamento. Pode ser num cantinho da tua varanda, que ele pegue o sol da manhã, ele já vai produzir muito moranguinho. Olha só como é que ficou o nosso vasinho vertical com o moranguinho. Deu oito muda, mas eu vou estar comprando mais alguns canos. E assim, ó, ele tem que ser protegido do frio, senão ele vai queimar. Então, o que vai acontecer? Eu gostei desse experimento. A planta vem muito bem. Toda vez que tu for replantar, você vai ter que tirar as mudas, tirar a terra, mexer, movimentar ela e colocar de volta. Olha só. Ficou lindo, né? Mais um trabalho, mais uma dica do nosso cantinho da roça. Fico muito feliz quando eu faço isso e compartilho com vocês. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.